Nesse vídeo aqui, nós reunimos 5 passos objetivos para você começar a planejar o seu primeiro roteiro. Vamos lá? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Soul Filmes, o canal que está ajudando você a fazer cinema, o canal que está ajudando você a escrever o roteiro, a escrever seu primeiro roteiro. E é por isso que nesse vídeo nós separamos 5 passos básicos, objetivos, para você começar a planejar, para você planejar a escrita do seu roteiro. Vamos lá? Passo número 1, escreva sua ideia em 3 linhas. Resuma, conte a sua ideia, fale, conte tudo e vá resumindo, 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 resumindo a sua ideia até você conseguir passar essa ideia em 3 linhas ou 3 frases sucintas. Passo número 2, a partir dessa premissa, dessas 3 linhas, você vai escrever a sua sinopse. O que é a sua sinopse? É a sua história contada com início, meio e fim, em 5, 6 linhas no máximo, sempre sendo o mais objetivo possível. Passo número 3, crie os seus personagens. Quem são os personagens fundamentais da sua história? Quem são aqueles personagens cujo qual a sua história não aconteceria sem a presença deles? Crie esses personagens, pare para construí-los. Quem são esses personagens em suas características físicas, em suas características emocionais e psicológicas, e em suas características sociais, o ambiente em que ele vive? Crie o contexto histórico desse personagem, crie as origens dele de onde ele veio para onde ele vai. Tire um tempo para construir personagens bem estruturados e muito bem definidos. Passo número 4, escreva o seu argumento. O que é o argumento? Temos vídeo aqui, vou deixar esse link para você, falando só sobre argumento. Mas o argumento nada mais é que toda a sua história é contada com início, meio e fim, com todos os detalhes relevantes para a narrativa, desde a primeira cena até a última cena, levando em consideração que todo esse argumento, ele é contado de forma narrativa. Ou seja, não tem diálogos, não tem divisão de cena. É um texto absolutamente narrativo. E o quinto e último passo, agora sim, formate esse roteiro, divida esse roteiro em cenas e então você começa a construir os seus diálogos. Os diálogos são sempre a última etapa do processo de criação de um roteiro. Você só escreve os diálogos, você só começa a desenvolver os diálogos e as conversas quando você tem a história toda formatada, quando você tem a história toda contada. Passo número 1, resuma sua ideia em três linhas. Passo número 2, escreva sua sinopse. Passo número 3, crie os seus personagens. Passo número 4, escreva seu argumento. E passo número 5, formate o seu roteiro e crie os seus diálogos. É fácil e rápido assim escrever um roteiro? Não, é claro que não é. Mas o objetivo desse vídeo é ensinar você a planejar a escrita de um roteiro. Então esses são os cinco passos fundamentais para você criar o seu roteiro, para você planejar o passo a passo para a criação dele. Siga esse passo um por um, com paciência, com determinação, com foco, com criatividade, com planejamento, que é importante demais. E eu tenho certeza que você vai começar a desenvolver as suas primeiras histórias. Combinado? Toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, meio dia. E eu estou esperando você. Um beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!